Bom dia a todos. De Tadeu Martins e Lely Nunes, Poema Não Escrito. Quando se morre um poema Nas penas de um colibril Sem ter a cantiga extrema As sete paumas de si Ficará tão leve a pena O bico de um sabiá Sobre uma luz de verbena Em sombra de gambará Seca a raiz de um fonema E a frase perde a umidade Quando se morre um poema Brota em cima Uma saudade Voará de uma gaveta Como breve e duradouro Um bando de borboletas Nalguma cova de touro Ficarão rastros no mato Riscos de esporas na rua Se o verso é autorretrato Pinto varzedo de lua Que fique o sol escorrendo Sobre o canto da seriema Volta um grito amanhecendo Quando se morre um poema Seca a raiz de um fonema E a frase perde a umidade Quando se morre um poema Brota em cima Uma saudade Que fique o sol escorrendo Sobre o canto da seriema Volta um grito amanhecendo Quando se morre um poema Obrigada